Você acredita que existe um peixe que anda e um antílope com um nariz de desenho animado? Hoje vamos explorar 10 animais tão bizarros que você nem imaginava que existiam. Deixa seu like e comenta aí, qual o animal mais estranho que você já viu? Axolote. Esse anfíbio mexicano é o mestre da regeneração. Ele pode recriar até partes do cérebro e coração. Não é à toa que chamam ele de monstro aquático. Peixe bolha. Ele é feio fora d'água, mas no fundo do oceano é bem normal. Esse peixe gelatinoso só tem essa cara porque vive em águas super profundas. Parece um unicórnio do mar, né? O chifre dele é, na verdade, um dente gigante usado para sentir mudanças na água. Meio zebra, meio girafa, mas é parente da girafa mesmo. Ele vive escondido nas florestas do Congo e quase nunca é visto. Já imaginou encontrar uma criatura que parece uma alga ou um animal que vive sem oxigênio? Vem comigo que os próximos vão te surpreender ainda mais. Essa criatura parece uma planta, mas é um peixe parente do cavalo marinho. É o mestre do disfarce nos mares da Austrália. Esse antílope tem um nariz bizarro que ajuda a filtrar poeira e regular o ar. Ele vive nas estepes da Ásia Central. Um peixe com batom vermelho. Ele não nada bem, mas usa suas pernas para andar no fundo do mar. Seu nariz cheio de tentáculos faz ela detectar comida em menos de 0,2 segundos. Impressionante, né? Esse pássaro fofinho da Nova Zelândia é noturno. Não voa, mas é ótimo em farejar insetos no solo. E aqui está a estrela final. Um parasita microscópico que vive sem oxigênio. Ele é tão simples que não precisa nem de mitocôndrias para sobreviver. Qual desses animais te surpreendeu mais? Comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar descobrindo as curiosidades mais incríveis do mundo animal. Te vejo no próximo vídeo.